O começo de cada dia renova os desafios de quem vive em uma metrópole como Belo Horizonte. É o início da jornada no trânsito, a busca pelo tratamento de saúde, o medo de quem vive sob ameaça de despejo. Administrar a capital é pensar e agir sob a região metropolitana. O melhor lugar para se viver é aquele que todos podem circular com facilidade e segurança e tem próximos os serviços essenciais. E essa cidade precisa ser construída por nós. Gestão participativa, bons projetos e desigualdades são assuntos do nosso quadro Eleições 2016. Realidades diferentes, separadas pelos quilômetros que compõem a diversidade de uma metrópole. Uma área que cresce muito mais que a própria capital, espremida pelos limites geográficos e econômicos. A região metropolitana de Belo Horizonte cresceu 2,9% entre 2015 e 2016, quase seis vezes mais que a capital, que cresceu 0,44%. Eu moro em Nova Lima, só que eu trabalho e estudo em Belo Horizonte. Ao longo do dia dão seis transportes, seis ônibus. São ônibus antigos, sempre vão lotados, eles demoram muito a passar. Eu gasto cerca de uma hora e meia. Da minha casa até meu trabalho. De carro, por exemplo, dá 40 minutos. Eu moro aqui na região da Pampulha. O bairro se chama Jardim Leblon. Temos aqui escolas, temos duas o mês. Eu fiz uma mamografia pelo posto de saúde, pelo posto de saúde aqui a um quarteirão da minha casa, onde em dois dias foi marcado. Podemos fazer tudo a pé, não há necessidade de carro. Você tem sacolão, academias, ponto de ônibus, eu tenho o privilégio de ter na porta da minha casa. Os desafios de administrar a cidade-metrópole são grandes, maiores que uma única gestão. O plano de reestruturação do transporte coletivo de Belo Horizonte é de 1997, mas só há dois anos o MOV foi implantado. O transporte rápido por ônibus agilizou as viagens e integrou algumas linhas, mas a abrangência do sistema ainda é pequena. Só 27% da população da capital anda menos de 15 minutos para chegar a uma estação. Enquanto isso, a única linha do metrô espera há 30 anos a expansão. Na lista dos bons projetos de longo prazo entram o Vila Viva. Implantado há 10 anos, desenvolve obras para melhorar a qualidade de vida e diminuir os riscos geológicos de 160 mil moradores de aglomerados da cidade. Outra iniciativa é o Drenurbes. É um projeto de recuperação de nascentes, de cursos d'água, e que tem já uma diretriz bastante alinhada com o que hoje, do ponto de vista sustentável, do ponto de vista contemporâneo da sustentabilidade, nós estamos trabalhando. É a harmonia entre o meio ambiente e a cidade. O Parque das Mangabeiras, criado na década de 1960 em um local de degradação ambiental, é hoje a maior área verde da cidade. O Conjunto Arquitetônico da Pampulha recebeu recentemente o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Entre os projetos que avançaram pouco, estão os de reestruturação da parte central da cidade. Esse problema hoje da região central, que ela é predominantemente comercial, e com isso ela se desliga às 18, 19 horas, e todo aquele investimento, aquela infraestrutura, fica ociosa durante grande parte da noite. E falando em centro também, nós temos o Cine Teatro Valureque, que também é um remanescente muito importante e que foi recuperado recentemente. Belo Horizonte hoje já conta com conselhos de política urbana, de habitação, de saneamento, de meio ambiente, de patrimônio, dentre outros. Ou seja, são fóruns representativos da sociedade, mas que precisam também ser incrementados para que a sociedade tenha uma participação predominante nesses conselhos, e não uma participação acessória, como muitas vezes acontece. Temos também outros instrumentos muito valiosos que Belo Horizonte já vem trabalhando, como orçamento participativo. Essa foi uma iniciativa já de algumas décadas atrás, e que precisa ser revisitada, ao meu ver, intensificada, porque as pessoas podem ser os verdadeiros transformadores da cidade. Um conflito que, segundo a ONU, está entre os sete mais graves do mundo. Comunidade Isidora, divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia. Oito mil famílias, trinta mil pessoas. Um lugar onde o direito à moradia vive sob constante ameaça. Antes de vir para cá, eu morava na região de Santa Luzia. Eu não trabalhava, não tinha condições de arcar com o aluguel da casa. Aí, no dia que eu vim, eu cerquei um pedaço para mim, e fui, voltei para a minha casa. Cheguei lá em casa, peguei um tanto de lençol, edredor meu, e voltei com meus filhos. Montei uma barraca de edredor e morei. Estou morando até hoje. No começo foi assim, não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro. A gente tinha que pedir nas casas dos outros para ir no banheiro. Água a gente tinha que carregar lá debaixo do conjunto. Hoje eu não trabalho, porque eu estava até trabalhando, mas eu saí do serviço, porque eu engravidei ligada. Estou grávida ligada, então eu não posso fazer muito esforço. Escolas, minhas meninas têm, mas com muita briga em regional. E em questão de saúde nenhuma, porque eu tenho que essa minha criança de quatro anos que está com câncer na cabeça, então, em questão nem de remédio, eu não estou conseguindo remédio. Temos um grave déficit habitacional em Belo Horizonte, da ordem de 70 mil moradias, e na região metropolitana de praticamente 140 mil moradias. Então, temos que ter um olhar muito atento em relação a essa questão da habitação. Meu sonho é continuar morando aqui e ter a melhoria, né? A prefeitura passar o asfalto, ter saneamento básico, água de qualidade, luz de qualidade, saúde principalmente, que é o que eu mais preciso no meio da minha família nesse momento. E é isso, e a gente não tem essa ameaça tanto de despejo, igual a gente vive reprimido com o despejo. Se chegar a despejar hoje, simplesmente eu vou sentar na calçada, vou perguntar a Deus para onde que eu vou com o meu sonho. A cidade que as pessoas utilizam intensamente, a cidade onde as pessoas estão nas ruas, onde as pessoas circulam, é a cidade da troca de conhecimento, é a cidade da inovação, e é a cidade segura e com muita qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti